Meu Deus, você não sabe o que fez. Fala galera, hoje vamos contar as 10 bruxas mais poderosas da Marvel. Já sei que vai dar intriga, porque vai ter galera dizendo que uma é mais poderosa, que outra não é, mas vamos lá, vamos ver o que acontece. As bruxas geralmente são usuárias de magia que se identificam como mulheres, embora seja importante observar que nem todas as bruxas são do sexo feminino. E sim, existem muitas mulheres mágicas e bruxas no universo da Marvel para escolher quando se trata dessa lista. Então prepare-se para experimentar o poder, porque há muitos usuários de magia talentosos e naturais nessa lista, que são capazes de realizar todo tipo de feitiço fantástico. Sei que o debate vai ser caloroso, mas já aviso que essa lista foi baseada em alguns ranks que achei na internet. Então já deixa aqui embaixo se você concorda, e se caso não concorde, deixe o seu ranking. Podemos até fazer uma brincadeira. Se atingirmos mais de 100 comentários, vou fazer um outro vídeo, mas agora levando em consideração a média entre as listas que vocês enviarem. Então comenta aí embaixo. Sem mais violação, vamos começar. Em décimo, Viúva Negra. Viúva Negra? Espera aí. Não aquela Viúva Negra que você conhece do UCM. Natasha, infelizmente, não é uma espinha mágica, embora adoraria ler essa história em quadrinhos. Estamos falando de Claire Voyant. É a versão da personagem sobre a qual estamos falando aqui. Claire Voyant foi a Viúva Negra da Marvel anti-Natasha. Na verdade, Claire apareceu pela primeira vez em 1940, enquanto Natasha só faria sua primeira aparição em 1964. Inicialmente, Madame Claire Voyant era uma mística psíquica que podia se comunicar com os mortos, uma média se preferir. No entanto, ela mesma acabaria morrendo e seria ressuscitada com superpoderes por alguém que afirmava ser o próprio Satanás. Ela partiu para reivindicar as almas dos malfeitores e entregá-las ao seu mestre. Como embaixadora de Satanás, ela supostamente se tornou imortal e ganhou poderes sobrenaturais, que lhe permitiam se teletransportar para a dimensão do inferno. Concedia-lhe superforça e resistência, toque mortal, habilidade de curar, voar, ficar invisível e mudar de forma. Mágicas muito poderosas, especialmente se elas realmente viessem do verdadeiro Satanás. Freya Daughter Embora você possa não pensar na mãe de Thor como uma bruxa, em comparação ao seu papel como a mãe de todos, já foi estabelecido antes nos quadrinhos que Freya é capaz de realizar feitos mágicos. Ainda não sabemos a extensão de suas habilidades quando se trata de seu poder mágico, mas ela também é uma margadiana muito poderosa e uma guerreira habilidosa. Portanto, ela também ganha poder adicional nesse sentido. Vimos que ela é capaz de aparentemente usar magia para criar escudos e se teletransportar, mas não se sabe qual nível de feitiçaria ela poderia alcançar. Se os quadrinhos quiserem esconder esse ponto, eu não ficaria surpreso se descobríssemos que ela é muito mais poderosa quando se trata de suas habilidades mágicas do que lhe damos crédito aqui. E há muitas imagens dela fazendo magia. Jennifer Cale, nossa conhecida de Agatha desde sempre, é uma aliada do Main Thing e descendente do culto de Zaranabe. Seu avô, de fato, ainda era o líder do culto quando ela era apenas uma adolescente. Querendo experimentar a bruxaria, Jennifer Cale usou os livros antigos de seu avô para isso. Isso libertou um demônio do qual o Main Thing a salvou, criando uma ligação psíquica entre Jennifer e o Main Thing. Ela, mais tarde, ganharia poderes de um antigo mago, que a recrutou para ajudá-lo a derrotar demônios que estavam vindo para conquistar a Terra, após o desaparecimento do tomo de Zarena. Os poderes de Jennifer permitem que ela lance feitiços com um simples pensamento. Ela não apenas invoca poder de dentro de si, mas também pode aproveitar o poder da energia mágica do universo e usá-lo. Além de energia de outras dimensões, seus poderes lhe concedem muitas habilidades, incluindo a capacidade de se teletransportar, criar escudos mágicos, lançar raios e manipular as mentes dos outros. Amanda Sefton Amanda Sefton era originalmente conhecida como Jimayne. Ela vem da família que acolheu o Noturno, os X-Men, e o criou junto com seus próprios filhos. Assim, Amanda é basicamente como uma irmã adotiva do Noturno. Após a morte do irmão deles, Stefan, a mãe de Amanda, o Marguerle, acreditou que o Noturno era ocupado. Jimayne então viajou para a América para descobrir a verdade por si mesma, e mudou seu nome para Amanda. Ela se disfarçou como comissária de bordo, e começou a namorar o Noturno para aprender mais sobre ele. Bastante estranho que os dois tenham namorado, pois sim, eles são irmãos adotivos. Mesmo sendo irmãos adotivos, ainda acho meio esquisito, mas aconteceu. Amanda acabou trabalhando ao lado dos X-Men por um tempo, e até governou o Limbo, sob o manto da Magic. Ela também foi conhecida por Dwayne Tripper, dos quadrinhos, então talvez você a conheça por esse nome. Os poderes de Amanda permitem que ela cure magicamente, teletransporte, invoque raios mágicos, crie ilusões, altere sua aparência e hipnotize outras pessoas, além de lançar diversos feitiços com diferentes efeitos. Então sim, ela pode fazer muitas coisas. Sempre acho divertido listar os poderes de personagens mágicos, porque a pergunta geralmente é, o que eles não podem fazer, né? Nico Minoru Nico é membro líder dos fugitivos. Inicialmente, ela foi criada por seus pais, que foram revelados como parte de um culto de magia negra. Ambos os pais eram magos sombrios, e tentaram persegui-la quando ela fugiu, após descobrir seu segredo. Durante essa altercação, ela encontrou o cajado de 1, que se fundiu a ela e agora concede habilidades mágicas. Nico lança feitiços relembrando memórias dolorosas e usando encantamentos. No entanto, uma vez que ela lança o feitiço, nunca pode lançá-la novamente. Tentar fazer isso resultaria em um efeito aleatório, em vez do mesmo efeito da primeira vez. A magia de Nico é baseada em magia de sangue, e ela costuma depender do cajado de 1 para ajudá-la a lançar feitiços mais poderosos. Magique e Liana Rasputin É obviamente uma das usuárias de magia mais poderosas que existem. Várias vezes foi sugerido ou até mostrado nos quadrinhos que ela tem o potencial de sonar a nova Feiticeira Suprema, por causa de quão poderosa é e do quanto potencial ela tem. E se você lutar contra ela, enquanto ela estiver no limbo, cuidado, porque ela será ainda mais poderosa. O poder de Magique está ligado a esse reino, e enquanto estiver no limbo, todas as suas capacidades tornam-se praticamente ilimitadas. Claro, fora do limbo, Magique é menos poderosa, mas mesmo assim ainda é capaz de derrotar a maioria das pessoas. Mesmo com o nível de poder reduzido, ela ainda é uma força a ser temida. E se sua persona de filha sombria, Dark Child, for liberada, você terá ainda mais motivos para ela temer, pois as intenções de Magique serão assustadoras e imprevisíveis. Encanto Ultima é conhecida como Amora, é de Asgard, e é conhecida por ser uma das usuárias de magia mais poderosa daquele reino. Ela é frequentemente inimiga de Thor, buscando destruí-lo, mas, às vezes, também é sua amante, dependendo da história. Na verdade, em muitas histórias, é a raiva ou rejeição que ela sentiu com a amante Thor, que inspirou seu ódio por ele. Em outras, ela simplesmente é sua inimiga, porque busca conquistar seu coração para si mesma. Encanto é capaz de usar sua magia para realizar grandes feitos. E ela também tem o poder adicional da fisiologia asgardiana, o que a mantém praticamente eternamente jovem, e lhe concede força, velocidade e resistência aumentadas. E agora vem uma que eu acho que ninguém conhece, uma tal de Agatha Harkness. Uma das bruxas mais poderosas é a mentora de Wanda nos quadrinhos. Agatha Harkness é muito mais dura e capaz do que sua aparência, frágil, poderia sugerir. E, além disso, ela é muito mais velha do que parece. Foi revelado que Agatha se lembra de uma época em que a cidade submersa de Atlântida ainda estava acima do nível do mar. Então ela não é apenas idosa, ela é antiga mesmo. Com todos esses anos de existência, vem uma tonelada de experiência, que Agatha frequentemente usa para o bem, aliando-se a vários heróis e usuários de magia, para proteger aqueles que ela considera dignos de proteção dos quadrinhos. Isso a torna menos uma heroína ou vilã, e mais uma poderosa aliada quando decide ajudar em diferentes causas. No entanto, ela geralmente se preocupa em proteger aqueles que ama e também em prevenir eventos apocalípticos. Agora é hora da nossa querida feiticeira escarlate, Wanda Maximoff. É uma das bruxas mais poderosas que existem. Embora tenha sido treinada por Agatha, eu apostaria que, neste ponto, ela já superou sua mentora em termos do que é capaz de fazer. Na verdade, ela deve ter superado, porque, em certo momento, conseguiu matar Agatha, depois de descobrir a verdade sobre o que aconteceu com seus filhos gêmeos. A menos que Agatha tenha permitido que isso acontecesse, porque achou que Wanda merecia vingança, sua morte implica que Wanda é, em última análise, mais poderosa e mais imortal. A feiticeira escarlate é imensamente poderosa. Tão poderosa, na verdade, que seu colapso mental fez com que seus colegas heróis considerassem matá-la, temendo que seus poderes descontrolados e emocionalmente carregados pudessem causar um desastre. Em primeiríssimo lugar, Morgan Le Fay. Embora Morgan Le Fay seja uma das vilãs mais malignas que existem, ela ainda é extremamente poderosa, o que é basicamente surpreendente, considerando que ela é uma vilã. E geralmente os vilões não saem ganhando. Ela teve um mestre bem considerável, nada mais do que Merlin. Ela é considerada a bruxa mais poderosa e uma das usuárias de magia mais poderosas do mundo. Não só isso, mas ela também foi considerada uma possível substituta para o Doutor Estranho como feiticeira suprema da Terra, o que seria assustador, mas muito interessante ver. Morgan não só pode distorcer a realidade, como também tem muito mais controle sobre como faz isso, algo que Wanda ainda está aprendendo. Ela também possui um vasto conhecimento sobre todos os tipos de magia e já enfrentou e derrotou alguns dos heróis e vilões mais poderosos. E aí, o que você achou dessa lista? Concorda com ela ou não concorda? Mudaria a posição de alguém? Coloque nos comentários, faz o seu top 10, que como eu disse, quando a gente tiver mais de 100 comentários, vou fazer um compilado ali, uma média, e vou trazer um vídeo com a lista que vocês acharam que mais combina. Beleza? Combinado assim? E muito obrigado para quem ficou até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Dá aquele like que ajuda muito a gente, colabora muito com o canal. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu!